4h40 da manhã, a gente está chegando no estúdio, hoje tem que ser descalço, a água lá fora apalhou tudo, muito frio aqui no estúdio, ainda mais no dia de trabalho, hoje, muita chuva lá fora, muita chuva lá fora, tem que arranjar alguma coisa para limpar os pés aqui, vamos ver se de manhã aqui é assim, 1º hora da manhã, ok, só que eu tenho que enxugar os pés, a chuva lagou tudo, fácil não hein, mas enfim, é hora de trabalhar, vamos lá, vamos lá, Obrigado.